Fala pessoal, beleza? Aqui é Trios Demonstrates. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar os três fundamentos do Jiu-Jitsu mais importantes, na minha opinião, que eu acho, certo? Lógico, tem vários outros, mas nesse vídeo eu vou listar os três fundamentos principais do Jiu-Jitsu que eu acho mais importantes, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, o primeiro é a base. Pessoal, a base é muito importante, por quê? A base nada mais é que suas pernas e, logicamente, seu joelho. Você tem que ter uma base boa, tipo uma base que quando o adversário te puxa, tanto em pé, como quando você tá querendo fazer passagem, no caso, né? O cara tá fazendo guarda e você tá por cima, querendo passar a guarda dele. Você tem que ter uma base fixa pra não... Tipo, que imagina, qualquer coisinha que o... Qualquer investida que o guardeiro, seu adversário fizer, você já ser raspado, é ruim pra você, né? Vai dificultar a sua luta. Então, se você tem uma base boa, sólida, lógico, vez ou outra o cara pode até falhar, mas, tipo, tem que ter um jogo bom. Tem que ter aquela consciência de, tipo, saber distribuir bem o peso pra qualquer investida do cara, de baixo, tentar te raspar, você não deixar, entendeu? Uma coisa também muito importante é você saber se mover sem perder o equilíbrio, né? Tem um equilíbrio bom, uma noção de espaço boa. Porque imagina, eu sempre gosto de falar que, tipo, suas duas pernas tem que estar assim. Não deve estar assim, no caso, paralelas. Tem que estar uma na frente, ou um pé na frente ou um pé atrás. Por quê? Porque assim você tem uma... Tá ocupando mais espaço. Sua base tá ocupando mais tatame, mais espaço e vai ter um equilíbrio melhor, melhor dizendo, entendeu? Porque quanto mais suas pernas estiverem distantes uma da outra assim, basicamente, na altura do seu ombro, também do seu ombro, vai ficar melhor pra você distribuir o peso. Porque, tipo, o pé também, né? Faz uma basinha lá, ajuda, mas, tipo, você tem que ter essa base. Nunca deixar os pés muito juntos, porque qualquer coisinha o cara desequilibra. Tem que deixar os pés um pouquinho separados um do outro e o joelho flexionado. Porque aí você tem uma base boa pra trabalhar, entendeu? Mesma coisa, tipo, eu falei nessa situação, quando você tá tentando passar, né? E o cara fazendo guarda. Outra situação também é em pé. Em pé, você tem que botar um pé na frente, outro atrás também, e flexionar o joelho e trabalhar numa queda, ou chamar de guarda, entendeu? Porque imagina, se você tem uma base ruim em cima, qualquer toque, catada de perna, ou toque pro chão, o cara já vai conseguir desequilibrar e, consequentemente, te quedar. Então, você tem que ter uma base boa pra realmente conseguir evoluir seu jogo, tá bom? Vamos pro próximo fundamento. Pessoal, o próximo fundamento é postura. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa que base. Assim, é parecido, mas é diferente. Por quê? Postura é aquele lance também do equilíbrio. Quando você tá lutando, tá lá em cima fazendo guarda, por cima fazendo guarda, o cara tá fazendo guarda por baixo. Você nem pode jogar o peso muito pra frente, o cara pode te raspar, ou então entrar numa finalização. E você também não pode, tipo, jogar o peso muito pra trás. Porque qualquer coisinha o cara te empurra e sobe e te raspa, entendeu? Então, é basicamente isso. Você só tem que imaginar a parte lateral. Se o cara quer me raspar pra cá, eu tenho que jogar meu peso em cima da perna que ele tá querendo me raspar pra lá, entendeu? Porque imagina, se ele tá com o pé aqui no meu braço e ele quer me jogar pra lá, eu tenho que deixar aqui travado pra ele não conseguir. Se eu for pra aqui, eu tô ajudando ela a me raspar, entendeu? Então, tem que ter essa noção, que é a questão da postura, entendeu? Mas isso é sempre o costume, é treino, entendeu? Tudo é treino. Como você tem o costume de errar, como você não treina, quando você treinar, 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 vai ficar mais difícil pro cara de raspar e você vai ter mais uma noção. De sempre jogar teu peso pra baixo, pro seu centro de gravidade. Nunca muito pra frente, nem muito pra trás. E sempre ter o cuidado pro lado, entendeu? Porque a postura é importante. Então, é basicamente isso. Na postura você tem uma base equilibrada, saber distribuir seu peso pra não dar nenhuma brecha que o cara conseguir te finalizar ou entrar uma queda, te chamar de guarda e raspar, entendeu? Então, é basicamente isso. Vamos pro próximo, pessoal. O próximo é controle. Pessoal, o jiu-jitsu é uma luta corpo a corpo, né? O cara luta perto. Então, muitas vezes você realmente consegue controlar seu adversário. Assim, você não sabe o que ele vai fazer, mas muitas vezes você consegue, tipo, controlar ele, sabe pra onde ele vai, onde é que ele vai defender. Isso tudo é experiência. Mas a questão do controle vai muito... Tipo, você não gosta de falar que o cara tem que atacar primeiro, entendeu? Mas que muitas vezes você vê no adversário, prestando atenção nele... Tipo, se ele te chama de guarda, então ele é guardeiro. Se ele tá tentando te quedar, entrar numa queda e catar de perna, é porque ele quer te derrubar e passar. Então, ela é passador. Então, você vendo os movimentos do adversário, o que ele tá te entregando, você consegue montar uma estratégia de luta pra vencer ele. Entendeu? O que tem mais disso? Se o cara é guardeiro, aí eu começo a luta, eu chamo ele de guarda. Ele vai ficar meio que perdido, porque ele já tava pronto pra fazer guarda e agora ele tá querendo passar. Assim, lógico que ele não saiba passar, né, o cara? Ele deve ter uma experiência sem passagem. Mas, ali, tu já dá um passo à frente a ele. Então, quando tu chama de guarda, ele vai ficar frustrado. Tu já pode meter uma finalização, então raspar ele. Lógico, quando você raspar ele, você vai cair na guarda dele, que é a posição boa dele. Mas você vai tá com dois pontos já na frente, entendeu? O lance sempre é o passo à frente. Tá bom? Então, tipo, ir no jiu-jitsu, como pra quem é leigo, nunca viu, nunca sabe como é que tá pra se vencer no jiu-jitsu, é por ponto ou finalização. Finalização, que é a questão da finalização, como você consegue desenvolver isso no jiu-jitsu? Através de as... Porque o jiu-jitsu não vale algum competitivo, ele não vale soco, chute, cotovelada, ajoelhada. Ele é só mais projeção, que é queda, imobilização, torção, né, que são as chaves, armlock, almoplata. E os estrangulamentos, que são as pegadas de gola, então com o kimono você usa a gola, a manga pra estrangular. Então, sempre no jiu-jitsu você vai ver isso. Então, esse é o jeito de vencer no jiu-jitsu. A questão da pontuação, é um somatório, vamos supor, 5 minutos, quem pontuou mais, já conta com mais. Eu até fiz um vídeo, ó, tá aqui nesse card, explicando melhor sobre a pontuação, dá uma olhadinha lá. Que tipo, muita corrente da luta, quando acaba o tempo, quem tem mais pontos, vamos supor, cadê o cara, fica com 2 pontos, aí lutou, lutou, ninguém fez nada mais. Acabou o tempo, tá, 2x0 pra mim, então eu ganhei nos pontos. Ou então a questão da finalização, que é unânime. O cara pode estar ganhando 10x0 de mim, mas se eu conseguir finalizar ele, eu sou o campeão. Naquela hora, não tem o que fazer, entendeu? A finalização é suprema, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso, esses 3 fundamentos do jiu-jitsu. Assim, lógico, tem vários outros, mas eu trouxe os 3 que eu acho mais importantes pra desenvolver teu jogo no jiu-jitsu, tá bom? Espero ter gostado do vídeo. Pessoal, eu tô gravando um vídeo muito bom aqui no canal, pra você não perder, ficar ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra assim que eu postar um vídeo novo, você receber a notificação, tá bom? Também, deixa o like, é muito importante essa mãozinha, pessoal, bem rapidinho, ó, clica aí, fortalece muito aqui o canal, me motiva muito a fazer vídeo pra vocês, tá bom? E também, todos os patrocinadores, tá aqui na descrição, vai lá, dá uma moral pra eles, eles me ajudam muito no meu dia-a-dia e também nas competições. E também, ó, essa aqui é o meu Instagram, qualquer coisa, manda um direct lá, vamos conversar, me segue lá também, vem o meu trabalho, lá eu posto coisa que muitas vezes eu não posto aqui, tá bom? Então, tamo junto. Osss! Osss! E aí